Pessoal, estamos vendo a minha última lenda e quem é o lobisomem é que é o Matheus e o livro da TodoLivre, então tem que partir logo porque é a última lenda, eba, que é a do lobisomem. Ah, o meu nome é lobisomem, minha vida é secada de mistério, sou metade lobe e metade homem. Gosto de assombrar as ruas e o cemitério. Durante o dia sou um homem magro e pálido. Sexta-feira é a meia-noite e fico muito diferente, a lua brilha e verão terível o lobisomem, peludo e forte, ataco e encontra pela frente. Volta a ser humano se cumprir a tarefa, visitar sete cemitérios antes do amanhecer. Passo por colinas, vilas e encruzilhadas. No final fica a noite inteira a correr. Depois de sete irmãos, nascer um menino, ele será lobisomem. Quando treze anos completaram, comigo foi assim, eu não posso ser ferido. Viro, não posso ser ferido, viro homem para sempre. Se alguém me machucar, quem se sujar com o meu sangue, vira lobisomem e sangue e segue minha maldição. Assim como eu, vai uivar para a lua. E, pera, ela canta. Que canto está a canção. A lua vem saindo, redonda como um botão, calçando o meio, descendo o sapatinho de algo. Pessoal, essa história do todo o livro, do quem é o lobisomem. E quem... Ativa o sininho... Deixa o like no canal e ativa o sininho. E se inscreve no canal. Para não perder nenhum vídeo. E também, quem... Quem... Fazer tudo isso. Você vai... Estou vendo todos os vídeos novos. E sugerem uma questão de livros para mim ler. Porque já terminou a questão do flowclore. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Que não é mais o flowclore. Porque acabou os livros do flowclore. Quando eu ganhar mais livros do flowclore, eu volto aqui no canal com o flowclore. Beleza? Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.